Acho que é bem, porque eu estive-me na Junta de Fregoria há 12 anos e isso nunca aconteceu. Eu acho que agora é uma das coisas boas que a Sra. Doutora está a fazer e os seus acompanhantes, até porque já tenho alguns compromissos que ainda não chegaram à minha mão, mas que ela já me agarrou o tempo de me atender. Estou satisfeito. Fui sempre muito bem atendido por todos, além de ser aqui até pessoal dos meus vizinhos, quase de Alpenbras, um deles, e mesmo com a Sra. Doutora, sinto o meu pedido muito bem aceito. Fui muito bem recebido e interessou-se pelo meu problema, o programa meu e dos meus vizinhos. E pronto, acho que foi, vai ser daqui a seleção do meu problema a curto prazo. E é o que eu admito, era o que mais me interessava, era aqui, era isso. E o meu problema é, no fundo, o programa de 50 famílias. O programa de 50 famílias nunca foi recebido e nunca tentaram resolver o meu problema, nem tampouco se interessaram.